Não sei, eu acho que eu procrastino demais Já que você sabe desse seu erro, por que você não torna ele parte do seu passado? Como assim? É como um exercício, quando nós erramos no presente, nós não podemos voltar a cometê-los Acho que entendi, a gente tem que aprender com os erros do passado para fazer um futuro melhor Exatamente, não só o futuro como o agora também Eu gostei, é uma boa filosofia de vida E o que você almeja para o seu futuro? Muita coisa, doutor Já quis fazer stand-up comer E tal nós trabalharmos somente em cima do que você quer fazer, pode ser? Pode, ainda assim é muita coisa Eu quero ter minha marca de bebida, marca de bolacha, marca de roupa, franquia de comida, tipo lanchonete Quero escrever e dirigir filmes, séries, desenho animado Quero escrever histórias em quadrinhos Eu acho que é isso E você diria que esse lance de criar, escrever funciona mais como um objetivo ou como uma escapatória? Eu não sei Eu não sei, escapatória talvez E uma escapatória para o que? Ansiedade, eu acho Que tal nós falarmos disso em uma outra consulta? Aliás, o nosso tempo já se excedeu? Tudo bem Tenho uma ótima semana, Thiago Obrigado, eu como mesmo Quando eu era criança eu era bem gordinho Bem gordinho Tipo, meu pai chegar e falar Filho Cê tá gordo Isso me deixava muito triste Então eu comecei a tentar alguns esportes Pra Sabe Tentar emagrecer É o mínimo que eu deveria fazer quando era criança E era gordinho E era zoado por isso Então eu comecei a praticar alguns esportes Eu tentei jogar futebol O que não deu muito certo Porque eu pareço o Danilo Gentilha andando Correndo é pior Então eu não era muito bom Eles sempre me deixavam no gol O pior lugar pra ficar é no gol Porque Eu tinha medo de bola E eles davam bicuda Eu saia correndo Eu não era bom no gol Então eles me tiravam do gol E eu não podia participar do esporte Do futebol Aí teve um dia que eu cheguei e não Hoje eu vou conseguir Hoje eu vou me dedicar E tava calor nesse dia Pra quê? Eu tirei a camisa E geral começou a dar risada de mim Por causa da minha teta Por causa da minha teta Tô vendo que eu gostei de seguir eles pro clã Eles começaram a me chamar de tudo que é nova Teta de colchão Teta de colchão Eu coloquei a minha camisa Como um homem Falei Me deixe caos E fui pra casa chorar É Mas eu não desisti desse esporte não Quer dizer Eu não desisti De esportes Então eu fui tentar fazer Karate Eu cheguei lá na aula de Karate E tinha um professor falando Por que que o Karate O seu corpo é uma arma Você pode usar o seu corpo como uma arma E Eu já parei vários assaltantes Só com outros de Karate E eu fiquei meio desconfiado daquilo Já fiquei meio desconfiado Falei Eu vou ser o melhor no Karate Porque eu vou parar ladrões com armas E Vão parar de me zoar de gordinho Eu vou poder Dar um soco na cara deles Aí veio o professor e me falou Mas Isso é só pra se defender Então eu vou estar me defendendo Se alguém me chamar de gordinho Teta de colchão Mas não era assim que ele ia É só pra defesa Autodefesa Se eu tenho arma Porque eu não vou usar Só pra autodefesa Não quero me defender Eu quero me exibir Então eu tentei Eu vi que o professor Não era nada disso que ele falava Ele era péssimo E eu desisti Até porque eu tava apanhando demais nessas aulas Aí eu fui tentar Capoeira Porque o seu corpo vira uma arma Lentava quando você fez capoeira E eu fui tentar capoeira No primeiro dia de aula Tinha que dar cambalhota Eu Gordinho como sou Fiquei constrangido logo no primeiro dia de aula E comecei a dar cambalhotas Eu fiquei muito triste Eu não sabia da cambalhota Eu não sei da cambalhota até hoje Então Eu participei da aula Constrangido Com as outras criancinhas olhando pra mim Rindo de mim porque eu era gordinho Fazendo capoeira E eu Fui tentar O segundo dia Onde a professora explicava que Era perigoso Você quebrar Os ossos de algum aluno Então tinha que tomar bastante cuidado E eu tomava bastante cuidado Então ela ensinou esse golpe Que quebra a perna dos outros E era incrível Você se abaixava Colocava um pé Atrás do pé do oponente E empurrava com o outro pé O joelho do oponente Isso quebrava o joelho do oponente Eu fui tentar fazer isso Mas o meu oponente Era um Cara gigante De 1,70 Na época que eu era pequeno 1,70 era bastante coisa E eu fui tentar com ele Não deu muito certo Não deu muito certo Eu só posso dizer que eu saí da aula Eu nunca mais fiz capoeira Então esportes nunca deram muito certo comigo Depois dos meses Você da um Depois de meses Alguém aparece Ei, ei, ei Você não Me tira daqui Cara, por favor Mas eu nem te conheço O que você fez pra estar assim? Quem te prendeu? Olha, garoto Eu não sei o que eu fiz pra você me prender aqui Mas eu tô assim Eu sou o seu amigo de infância, cara Mas não tem como ter sido eu Eu me lembraria Vai por mim, não lembraria Olha, garoto Eu não sei o que eu fiz pra você me prender aqui Agora eu me solto Tá legal, eu te solto Mas você tem que falar quem você é Olha, garoto Obrigado de verdade Tu salvou a minha vida Então, tinha que ser só os pés, né? Te devo um, hein? Até que eram bem confortáveis Mas... Bem melhor assim Tu é algum tipo de mágico? Que mágico, o quê? Tava com outra roupa agora há pouco Olha, garoto Eu não sou mágico Olha, um pouco da maçã Tu só pode ser mágico Como eu disse Eu sou o seu amigo imaginário Thomas, lembra desse nome? Como você sabe do Thomas? Eu sei Porque eu sou você A gente tá dentro da sua cabeça Você nunca se perguntou Por quê? Todo mundo aqui é igual a você? Sério mesmo? Olha, você é meio louco, né? Eu vou indo nessa Beleza, vai lá Fuja dos seus problemas Eu também já tive outros nomes como Bicho papão Depressão Tristeza Mas o meu favorito mesmo é E aí E aí Amém.